Como você tá? Bem. Que bom. Você viu alguma coisa? Algum insight? Alguma percepção? Tinha a presença de uma luz branca muito, 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 muito forte. Como se fosse um tubo de luz enorme o tempo todo que você falava. É bem interessante porque enquanto você vai fazendo o trabalho nos chakras, eu pelo menos fui sentindo, né? Sim. Vai como se tivesse alguma coisa mesmo dando uma mexidinha, assim. Eu falo do sentimento físico mesmo. Sim, sim. Não é nada de imaginação, não. Foi bem interessante porque, assim, no começo dá uma emoção muito forte e aos poucos um bem-estar vai se instaurando e é tudo muito rápido, né? Muito interessante. Achei muito interessante. Maravilhoso. Olha, Nanda, você tava, você chegou aqui, você tava vibrando. Já tava com uma vibração no nível de saúde de 8 mil e aí você tava com quatro chakras desalinhados. O cardíaco, o laríngeo, né? Essa parte da expressão, o frontal, pensamentos e o coronário, que é essa conexão com o divino, né? E saltou pra 9 mil e todos os chakras alinhados. alinhados. Isso, né? Como isso ressoa, isso ressoa, essa vibração do desejo faz sentido com o que a gente avaliou? Até pela minha fala, existe um desejo de algo que não vem, que não chega, então a saciedade, né? O desejo vem de algo que a gente quer saciar, então. Sim, sim. Faz muito sentido tudo que você falou, faz muito sentido. E o que que você leva daqui hoje de saber que você chegou no desejo e tá saindo na coragem? O que que você leva desse atendimento? Eu levo coragem, amor. Eu tô me sentindo aqui, então vamos para as dúvidas. Maravilhada com a técnica de vocês. Gostei muito. Gratidão, gratidão, gratidão a vocês dois por essa, enfim, por essa entrega, porque eu sei que o quanto que é trabalhoso fazer esse trabalho aqui na internet, tá ali todo dia e indo, e, enfim, né? Estamos agraciados com essa vontade e esse trabalho de vocês. Muita gratidão mesmo. Vocês fazem a diferença no mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.